Opa! 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 Ei, tu tava onde, hein? Tô gravando o vídeo pra sério que ele pediu. Não, e por que você não tá perto do Guayala? Eu tô gravando o vídeo pra sério. E a gente tá lá atrás gravando? Não, ela tá começando a sair. Mais hora do Guayala que não. Ah, já parei de conhecer. E a gente tá lá atrás gravando? 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta